Música Fala aí galera, aqui é Infariu E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui para mais um vídeo De Deade, estando no mod Terra Vita Como tirando o Sarus Rex E a gente é amiguinho, ele não me ataca E galera, vamos explorar esse mapa E falando no mapa, esse mapa é lotado de água Meu Deus, esse mapa é perfeito para progressão Sabe por quê? Aqui tem muita água, tem player É um dos mapas melhores para você estar progressando Para mudar o dinossauro, meu Deus Isso aqui é um mapa perfeito Você pode até não achar Mas para mim, esse é o mapa perfeito para dar progressão Até dá para nadar Quer ver, ó Estou levando e tirando para cá Estou chamando ele, né Com um Ele está vindo Meio atrasado, mas está Deixa eu beber água Galera, ó Galera, ó Nem como nadar Ó É muito divertido nadar Vou dar uma bebida para recuperar minha sede E vou continuar andando Vem cá, tirando Tirando é meu amigo Você está vendo que quando eu paro, ele para, ó Está vendo? Ou seja, parece que ele está achando que eu sou o líder dele Gente, eu sou muito mais fraco Mas tudo bem Então, tirando do meu lado, ele vai me ajudar Mas já que parece Porque é um tirano Tirando é muito forte Tirando é um dos mais fortes que tem nesse jogo, tá, galera Então, ele está no final do topo de progressão É um dos Ele é o último que tinha Antigamente Faz sempre que eu não vejo lá Mas antigamente era assim Ó, amiguinho Vamos lá, tirando Vamos para a floresta Não me assuste assim Vem cá Ó Aí na floresta deve ter mais coisas Aí, ele deve estar usando um rugido de localização dele, né Ó Tem um trekinos perseguindo Vai para trás Tirando Você não deve estar percebendo Mas olha Tem um trekinos perseguindo Deve ser um repto É, parece um É um austro, parece Pela cauda dele, parece É, deve ser um mouse Espeitar aqui Eita, canotauro Inspirar, inspirar Um bom caçador Meu Deus Eu achei que a gente fosse caçar o Austro Ele é branco, né Ele vai caçar o O O Carnotauro Meu Deus Tirando é muito forte One hit One hit Kill Não dá para comer Enquanto ele corre Se ele correu Ele está comendo Muita coisa aqui Mas Tudo bem Eu acho que só quem mata Comecei a comer Eu não estou conseguindo Mas tudo bem Matou o carno Meu Deus Gostei do tirano Tirano é amigo Vamos seguir esse Austro Vamos Vamos continuar Tirano Austro E Alu Meu Deus Combinação perfeita Ninguém nos vence Principalmente pelo fato Do tirano, né O astro é mais fraquinho Que tem Porque Uma mordida minha Do tirano Ele já ia morrer Simplesmente É tão fracassinho Parte do Velociraptor, né Velociraptor é O One hit Kill Qualquer bicho One hit Kill Menos os outros Raptors, né Como o Austro E o Guerreira Mas Eles são Muito Fortes Não são muito Fortes Perto No Carno Tirano Acro Acro Cantos Saro Eita Eu achei Tá querendo Pegar o O Austro Estão tentando Caçar o Austro Meu Deus Tá querendo Nos confundir Esperar Matamos o Austro Não sei Por que Nós matamos Não dá Pra comer Infelizmente E o Tirano É um Grande Caçador Grande E forte E forte Não é Short Do Que O Alu Mas Na Progressão O Alu Ele Ele É Um Caminho Pra Virar Tirano Você Começa Como Velocio Hector A gente Vira Herrera Depois A gente Vira Alu Depois A gente Vira Eu Tô Comendo E A gente Vira Depois A Corocantossauro E Depois A gente Vira O Grande Tiranossauro Rex Ou Isso não Me diga Né Eita Um É Um Austro O Austro Não Deve Tá Muito Desatento Né Aqui Ó Ó Ele Já Não Se Percebeu Vamos Dar Uma Corriguinha Vamos Voltar Espreita Galera Dois 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 Redadores Caçando Um Austro O Austro Deve Ter Desaparecido Pode Ter Escondido Em Qualquer Lugar E A Pequena Vantagem Dele É Se Esconder E Pode Ter Escondido Em Qualquer Dessas Moitas Eu Sei Que Que Muitos Heptores Podem Eles Podem Ficar Nas Moitas Só Espreitando Pra Ver Se Acontece Alguma Coisa Mas Eu Fico Mordendo As Moitas Vai Que Tem Eita Ai Meu Deus O Poetassauro Morto Meu Deus Nunca Vi Isso Na Minha Vida Mas Tudo Bem Quem Matou Esse Poeta Tem Que Receber Troféu De Força Quem Matou Esse Poeta Deve ser Um Hiper Do Crime Tirando Ossaro Um Hiper Do Crime Tirando Ossaro Um Spino Ossaro Tirando Ossaro Para Matar Um Treco Desse Né Que Pelo Amor O Bicho É Muito Forte Muito Difícil Arrancar A vida Dele Né Que Tem Muita Vida É Até Estranho Que Ele Deve Ser Um Bicho Mais Forte Desse Jogo Só Estou Se Tirando Tirando Ossaro É Só Que Tem Comanda Né Que O Tirando É Powerful Tirando É Poderoso Ninguém Dos News Parece Não Esse Ele Tá Espreitando Que A Gente Parece Que O Tirando Viu Alguma Coisa Parece Que Viu Alguma Coisa Ó Cartaz Do Cart Dá Pra Ver Daqui Deixa Ver Tá Aqui Localização Ó Galera O login Eu usei Pra Demonstrar Pra Vocês Que Dá Pra Andar Nesse Servidor Dá Pra Ver Tudo Daqui Ó Que Visão Bonita Ó Ó Que Show Adorei 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 Essa Visão Galera Eta Tem Alguma Coisa Ali Você Tá Vendo Ó Tá Indo Pro Lago Tirando É Tirando Tá Com tanta Fome Né Depois Da Nossa Passada Temos Satisfeitos Vamos Deitar O bicho Tá Nadando Deixa eu Sai daqui Vem Tirando Aí Galera Voltei Aqui Que O server Saiu Do ar Aí Voltou Infelizmente Tirando Não Voltou Tá Ele Saiu Do Server E Não Tá Aqui No Momento Mas Tô Com O My Velociraptor Ó Amiguinho Tão Tirando Ali Vou Tentar Ir Pra Cima Dele Só Pra Fazer Amiguinho E Todo Tá Se Escondendo Amu Só Eu Tenho Pra Frente Né Que O Maia Ele Deve Ser Um Pouquim Mais Forte Do Que Um Raptor Né Que Um Raptor Ele É Um Mais Fraco Do Jogo Ele Que Dá Menos Dano Vamos Ver Se Tirando É Amiguinho Se For Vai Ser Ó Ó Amiguinho Ó Tem um amigo Tirando Ah Bom O Raptor Tá querendo Me matar O O Pelo Não Fá Que Eu Comecei Raptor Tá Começando A Hitar Gente Ei Raptor Você Viu Ele Ficou Mordendo A Gente Ó Amiguinho Tirando Galera Outro Não sei se podem ver O outro não era branco não Mais um laguinho Um Xantunga Meu Deus Xantunga me dá medo Xantunga é o terror Xantunga pra mim Se eu encontrar um eu saio correndo Pra mim Xantunga É o dinossauro mais forte desse jogo Meu Deus Esse Xantunga me dá medo Deixa eu sair de perto Xantunga é Xantunga Até o Rex levantou Meu Deus Eu vou ficar perto do Rex Eu tô com medo Tô com medo Xantunga Xantunga que é a prioridade Todo mundo tá atrás do Rex Todo mundo Atrás do Rex Deixa eu memer um pouco Deixa eu beber Meu Deus O Xantunga Eu acho que isso Eita Raptor maluco O Xantunga O Xantunga O Xantunga pode dar uma pisada E matar uma rentitinho Ainda por cima o bicho O Xantunga O Xantunga doido Se bem que eu vou dar uma Andadinha Que tá calor Ai Vamos voltar Tirando Tirando Eu tô achando que o Raptor Enlouqueceu Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Amiguinho 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 Ai amiguinho Graças a Deus Ai bicho Quase me mata de susto No Ó 1, 2, 3, 4 5 players Ó 5 players Juntos Tirando Continua sendo o líder Né Que tirano É tirano Tirano Vocês sabem como Seria o grupo Sem a tirano Mas se bem que o Xantunga Aguenta né Tirando Tirando Ele Seria o próximo líder E o Xantunga Não é Não é fraquinho não Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem seu like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo que você Ativar Com os nossos vídeos Galera Se você ainda não Inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pela iniciação Agora se você já está inscrito Se não está recebendo Novos vídeos Sobre os novos vídeos Baixa o sininho Se está lá no botão Inscrito Na página principal do canal Assim Você receberá o aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi Fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON